Uma comitiva da Prefeitura de Porto Velho teve vistoriando algumas obras de revitalização e pavimentação em alguns bairros da cidade. No Nova Esperança, cerca de 2 mil metros de asfalto está quase pronto para ser entregue à comunidade. Mais uma reivindicação que está sendo concluída. Nós estamos entregando mais uma obra a pedido do prefeito doutor Mauro Nazif e com a marca dele. Uma obra com drenagem, com meio-fio, sarjeta, limpamos os canais. Um local onde a população não acreditava que um dia o asfalto com essa qualidade pudesse chegar aonde está chegando. De acordo com o secretário de obras do município, a expectativa é que mais de 450 mil metros de asfalto e drenagem possam ser entregues nos próximos meses. Todo material com recursos próprios. Para mim, para o prefeito, eu acredito, é uma satisfação muito maior do que para os moradores que estão aqui. É uma alegria muito grande para nós poder ver o sorriso na casa das pessoas que aqui moram, que trafegam. Só a obra que está sendo feita na principal avenida do bairro Nova Esperança está estimada em mais de 3 milhões de reais. Depois de asfaltada, a rua também receberá sarjeta e meio-fio. A conclusão desta obra está prevista para acontecer neste fim de semana.